Olá Rodrigo, seja bem-vindo à temporada de inverno, estou organizando nossa exibição de inverno. Se você conhecer um piloto com um pouco de experiência, bastante influência e um trem para pegar, me avise, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Você chegou ao destino. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.